CW7 no Estúdio Show Livre Muito obrigada Vocês podem tomar uma água, descansar um pouco Eu vou chamar a participação especial Do editor-chefe do showlivre.com Mr. Rodrigo Caneiro O melhor editor do show livre De todos os tempos O maior, o mais alto, o mais gostoso E aí, Caneiro? Muito obrigado, auditório Palavras tão belas Viu que chique, hein? Salve, CW7 Prazer tê-los aqui Muito obrigada, prazer é nosso É, Caneiro, você tá cheio de disquinho aí na mão, hein, mano? Então, meus amigos, a dica da semana É a reedição da obra Completa da Legião Urbana Que volta ao mercado Em três formatos Digipec, uma caixa De luxo e vinil A Legião Urbana É uma das bandas Mais bem sucedidas Da geração 80, né? Tendo vendido aí Cinco milhões de discos, né? E continua sendo cultuada Até hoje, né? E prova disso são Essas reedições Aqui, né? E o interessante A gente Lembrar É que todo esse sucesso Foi muito improvável, né? Porque Uma banda Que tinha fotos de divulgação Como essa, por exemplo Como essa aqui, ó Uma banda Que tinha fotos de divulgação Como essa Né? Não podia fazer sucesso, né? Quer ver? Não É totalmente improvável Pois fez Então, essa é a Legião Urbana Então Mostra as capinhas aí, Caneiro Tem várias aqui, ó Capinhas aqui Fotos como essa E aí Temos Essas fotos inéditas Tem textos, né? Também Inéditos, né? Uma coisa muito bem cuidada Aqui É muito clássico isso aí Muito bem cuidada É difícil um lançamento nacional Assim Com tanta, né? Com tanto Vamos dizer assim Cuidado, né? Com tanto garbo e elegância E é Nunca nenhuma banda Teve essa Um tipo de lançamento como esse Então A Legião Urbana também Inaugura esse Esse formato Então é isso Coisa pra ficar ligado aí História da Da música pop É A disposição das pessoas aí Obrigado, hein, Caneiro Mister Rodrigo Caneiro O editor brasileiro Quanto tempo faz Não te vejo mais Tudo já passou E o que de nós ficou O que aconteceu O pra sempre já morreu Não te vejo mais O que aconteceu E o que aconteceu